Pessoal, beleza? Olha só, daqui a 15 minutos eu vou entrar no Cultura em Casa www.cultureemcasa.com.br Tem BR? Tem BR, eu acho que tem BR Mas é o seguinte, eu vou fazer uma música antes de começar aqui Pra vocês irem pra lá, tá bom? Então eu vou fazer aqui O que eu faço aqui, meu Deus? Não tenho a menor ideia Eu vou fazer o mundo, vou fazer o mundo, tá bom? E daí vocês vão pra lá, daqui a... eu vou fazer o mundo, depois vocês vão pra lá Tá, mas o olhar de Tati, mas não é aqui, tá, rapazetinho É lá no Cultura em Casa Coloca o... quem souber onde é, coloca aí o... www.cultureemcasa.com.br Beleza? Então, ó... Daqui a 15 minutos Vou fazer um live bem legal lá O mundo é pequeno pra caramba Tem alemão, italiano e italiana O mundo filé milanesa Tem coreano, japonês, japonesa O mundo é uma sala da russa Tem nego da Pérsia, tem nego da Prússia O mundo é uma esfirra de carne Tem nego do Zamba, tem nego do Zari Porque você me trata mal Se eu te trato bem Porque você me faz o mal Se eu só te faço bem Todos somos filhos de Deus Só não falamos as mesmas línguas Todos somos filhos de Deus Só não falamos as mesmas línguas Vai lá, pessoal, vai lá Vai lá